Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, vocês não estão ligados, mano. Eu fui chamado pra participar do campeonato de streamers oficial. Campeonato oficial da Activision. E esse campeonato vai acontecer hoje, sexta-feira, segunda-feira e terça-feira, beleza? Agora, agora mesmo. Dia 2, 5 e 6, beleza? 2, 5 e 6. Aonde que vai acontecer o campeonato? Lá no meu canal da Twitch, vocês podem estar vendo o meu ponto de vista. Eu devo iniciar a live às 2 horas hoje. E a gente vai jogando, jogando, jogando. Até a gente decidir, não, agora a gente começa. Aí a partir do momento que a gente começar, são 5 partidas consecutivas. E a gente pega a pontuação dessas partidas, entendeu? Meu time é Legacy, eu e GPG. Tá forte, mano. O time tá forte, mano. A gente jogou um pouco ontem. Inclusive, o vídeo de hoje, eu ia postar uma partida muito boa de ontem. Mas, tivemos problemas técnicos. Eu tava testando o Discord, o programa mesmo. Normalmente, eu uso um navegador. Eu sei, é mais pesado. Mas, quando eu uso o programa, ele dá umas travadas violentas na live. E aí, o que acontece? Eu comecei a gravar e ficou tendo umas quedas de frame muito absurdas na gravação, saca? Então, eu simplesmente decidi não postar, porque tava me incomodando. Então, eu não quis postar um negócio que eu não gostei de assistir. E eu gosto de assistir as gameplays que eu faço. Infelizmente, não vai ter gameplay hoje. Vai ser só a minha cara mesmo. Aí, o que acontece? Ontem, nossa, ontem... Mano, eu sofri. Eu tive uns problemas aí, técnicos. Uns problemas técnicos. Que o meu PC, simplesmente... Antes, rodava o jogo a 120 FPS. Ontem, tava rodando a 70, mano. Sem fazer nada. Sem fazer live. Sem gravar. Sem nada. Aí, eu juntei com os caras no Discord lá. E desinstalei os drivers da NVIDIA. Instalei os drivers mais antigos. E aí, mudou tudo a resolução aqui do bagulho. E eu fiquei umas duas horas tentando resolver o negócio da resolução. Mas, no final, deu tudo certo. Tá tudo normalzinho aqui. O jogo tá rodando bem. Ainda bem que eu consegui resolver esse problema ontem. Porque, se tivesse deixado pra hoje, mano... Ia ter dado merda. Certeza, véi. Certeza. O meu jogo tava crachando. A live ia ficar horrível. Porque, imagina. Eu jogando a 70 FPS. Fazendo live. Nossa senhora. Ia cair pra 50, 40. Sei lá. Então, assim... Ainda bem que deu tudo certo. Quero agradecer aí o RZera. O Legacy. O Dante. O Cabrito. Galera que tava comigo lá no Discord ontem. Os caras salvaram o campeonato, véi. Na moralzinha mesmo. Aí, como que vai funcionar esse campeonato? Ele é que o Race, mas não é. Ele é, mas não é. Porque, tipo assim... As kills valem 10 pontos. E a vitória vale 250. Então, tipo assim... É jogar pra ganhar, mano. Entendeu? Tem que jogar todas as partidas pra ganhar. Pegar muita kill. Mas, assim... O foco é a vitória. Entendeu? Eu vou jogar um pouco mais recuado. Eu não vou jogar tão agressivo como eu jogo normalmente. E eu vou jogar suporte fudido. Fudido. Normalmente, eu jogo, assim, de sniper agressivo. Porque eu tento trazer um conteúdo legal. Um conteúdo interessante. Mas... O papel do sniper no time, nesse ponto de vista de competição, ele não é de sair matando, dando quickscope e pegando kill. O sniper, ele é o seguinte. Você encontrou um time. Você tem que dar um dano absurdo nos caras pra desestabilizar eles. Entendeu? Você deita um. Deita dois. Cabou, mano. Cabou. Não tem o que fazer. Ou, se não, você tira o colete. Vai tirando o colete dos caras assim, ó. Os caras vão ficando perdidos sem colete. Então, o meu papel no time vai ser esse. Vai ser dar um dano inicial absurdo. Jogar mais recuado um pouco. Pra facilitar os caras que já são monstros de chegar e já matar todo mundo. Entendeu? Então, eu vou tentar focar um pouco mais na estratégia. Do que simplesmente na gameplay fodona e quickscope e não sei o que. Essas paradas. Entendeu? Cara, eu tô muito feliz. Muito feliz com esse campeonato. Eu acho que vai ser muito legal. Cola na live, véi. Vai ser muito foda. Muito foda. Queria agradecer muito a galera que tem me dado um apoio aí nos últimos tempos. Eu só tô chegando nesses lugares por causa do apoio de vocês. E eu sou extremamente grato. Quero agradecer também a Activision que me chamou pra participar. Agradecer também a empresa que tá, tipo, fazendo o intermediário, né? Entre a Activision e a gente aqui. Que é a Webédia. Webídia? Eu não sei como é que fala. Acho que é Webídia. Tamo junto, galerinha da Webídia. Vocês são foda também. Eu, cara, sinceramente, não esperava que fossem me chamar pra esse campeonato. Porque já rolou uns 3, 4, eu acho, e não me chamaram. Mas, mano, quem trabalha consegue, né, mano? Quem corra atrás consegue, né, mano? Ah, outra coisa. Outra coisa. Mano, eu consegui parceria com a Twitch. Estou extremamente feliz também. Tá tudo acontecendo de uma vez, assim, ó. Uma bola de neve, véi. Consegui parceria com a Twitch. Agora, eu sou verificado lá na Twitch. Tem aquele negocinho, assim, bonitinho que eu ainda não tenho no YouTube. Não sei porquê, mas beleza. Inclusive, eu tenho que pedir minha placa do YouTube que eu esqueço toda vez, mano. É porque eu sou meio awake com esses trens, sabe? Eu tô, assim, meio... Foda-se. Mas eu vou arrumar essa placa ainda. Vou arrumar essa placa do YouTube. E é basicamente isso. Ah, outro aviso. Tem uma galera aí desesperada com o Control Shot. Meus queridos, eu sei, tá? A gente tinha parado as vendas por causa dos Correios. Que os Correios ficaram de greve um tempão. Eles voltaram tem pouco tempo. Então, a gente tá reestabelecendo ainda. Mas, em breve... Em breve... Vamos voltar. Tudo indica que esse mês a gente vai ter lançamento de Control Shot, beleza? Então, fiquem ligados aí nas redes, no YouTube, principalmente. Porque eu sempre aviso no YouTube. Sempre. Sempre, sempre tem aviso no YouTube. Então, é basicamente esse o vídeo de hoje. Não foi como eu esperava. Mas, é bom bater uns papos assim também, né? De vez em quando é legal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo e tudo mais. Campeonato eu vou trazer também aqui no canal, beleza? Então, quem não puder assistir, não fica triste. Eu vou trazer aqui no canal. Espero todos vocês lá. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Valeu, falou e fui.